Olá, geminianos! Tudo bem com vocês? Espero que tudo ótimo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você já me conhece, está voltando, muito obrigada. Hoje vamos de leitura atemporal para quem tem gêmeos como o signo solar, ascendente, lua ou vênus, tá bom? É uma leitura geral, então claro que não vai bater para todo mundo. Se não bater, tudo bem. Eu vou deixar aqui a playlist do signo de vocês, todas as leituras são atemporais, talvez você encontre alguma coisa lá. Se não, dá uma olhadinha nos outros signos fortes do seu mapa aí, tá bom? Bom, vou dar os recados enquanto eu vou embaralhando, não, tirando as cartas aqui para vocês. Primeiro que, assim, às vezes essas leituras ficam um pouco longas, então se você quiser, pode dar aquela acelerada aqui no vídeo, né? Tem aí um esqueminha que o YouTube deixa você acelerar, então me coloca aí para falar bem rapidinho, melhor do que só ouvir metade, né? E para quem quer marcar consulta particular comigo, eu só faço consulta de tarot terapêutico, não de tarot adivinhatório, tá bom? Para autoconhecimento, para uma mensagem aí mais individualizada dos seus mentores, para realinhamento energético, reequilíbrio dos chakras, enfim, né? Para autodesenvolvimento mesmo, tá? Então, tem as informações aqui na descrição do vídeo e eu também trabalho com nutrição holística e naturopatia. Te convido a conhecer o meu outro canal, Chefe Márcia Bittencourt, também tá tudo na descrição do vídeo. Eu trabalho também com as consultas individuais de nutrição holística, tá? E tem uma playlist bem bacana lá no outro canal, onde eu te ensino a reequilibrar aí os seus chakras, as suas energias, através da alimentação. Bem bacana, tá bom? Então, te convido para conhecer lá também. Me contem aí, Geminianos, como vocês estão. Já estou acabando de tirar aqui as energias para vocês. Falei já para outros signos que está saindo muita energia de finais de ciclos aqui, desde que nós entramos no portal 1010, né? Que fala muito dessas finalizações. E aqui para algumas pessoas também, eu estou vendo aqui alguns Geminianos com dificuldade de encerrar um ciclo. Vamos ver o que está acontecendo aqui, né, Geminianos? Me contem aí. Já vou avisando que, para a maioria de vocês aí, é relacionamento amoroso, né? Vocês estão aqui querendo saber da vida amorosa, como é que está o coração. Me contem aí. E vou tirar aqui uma energia de um chakra, para ver qual que é o principal chakra a ser trabalhado. E aqui na playlist, na descrição, tem a playlist da meditação. Saíram muitas aqui, peraí que vou tirar de novo. Tem uma playlist de meditação dos chakras, tá bom? Para você trabalhar aí a sua energia. Nossa, que com certeza é o chakra coronário aqui na energia do rei de espadas, tá bom? Então, vamos entender aqui como é que está a coisa. A lua, o mago, o rei de paus, cavaleiro de copas, rei de copas, quatro de copas. Algumas pessoas aqui podem estar lidando com alguém de aquário, tá? Saiu, eu estou vendo algumas semelhanças aqui na leitura. E saiu quatro de copas ali na mesma posição para a leitura de aquário, que eu acabei de gravar. Por isso que eu estou lembrando, porque assim, geralmente, eu não lembro de nada, né? Bem rápido, assim, eu esqueço de todas as leituras. É bem normal isso. E no fundo do deck, seis de ouros. Mas me chamou atenção aqui, então já estou falando, porque senão depois eu esqueço. E as energias, assim, mais sombra, né? Mais ocultas aí para serem trabalhadas, para ajudar essa energia principal a fluir. Sete de espadas. Carta da integração, que é a temperança. Carta da ruptura, torre. Carta do papa, ou do hierofante, a não materialidade. E o dez de espadas, renascimento. Olha quanto arcano maior. Três de cinco aqui para ser trabalhado. E no fundo do deck, a carta da culpa, oito de espadas, tá bom? Como eu já tinha falado aqui, né? Claro, com essa carta da temperança e do papa a ser trabalhado, não podia sair melhor do que um chakra coronário realmente aqui, né? Para você se conectar mais com a sua espiritualidade aí. E aqui os mentores fazendo a famosa chamada para ação, né? Bom, aqui, gente, para começar aqui tem uma galáxia. que não era aqui da corte, né? Então, assim, vocês podem estar lidando aí forte com signos de câncer, áreas... Câncer e áreas principalmente, libra para algumas pessoas, os signos de fogo também, de novo, né? Áries, sagitário, leão. E signos de água, peixes, escorpião e câncer. Então, câncer muito forte e áreas muito forte aqui nessa leitura, tá bom? Bom, vamos lá, né, gente? Aqui... Eu... Vocês sabem que eu não gosto muito de falar de situação de triângulo, mas aqui está com cara, né? Para algumas pessoas aí, tá? Aqui, realmente, assim, tem várias pessoas em situação de triângulo. Vou falar primeiro dessa situação de triângulo, se não for o seu caso, aguenta a mão aí que eu já vou falar de uma outra possibilidade aqui também. É uma leitura geral, né, gente? Eu tenho que dar algumas opções que eu estou enxergando aqui. Bom, na situação de triângulo, está claro aqui, né? Arnaldo, a resposta é clara que existe uma paixão muito forte e um sentimento muito forte, tá? Então, aqui, para muitas pessoas, inclusive, teve uma finalização com essa pessoa com quem você tem um sentimento mais forte e agora você está aí, né, acabado. Aqui, olha a carta da culpa, né? Olha aqui o quatro de copas, a pessoa triste e aqui, assim, a traição, né? O sete de espadas aqui e uma finalização, né, por conta dessa traição, tá? E aqui, assim, ruptura e papa foi... Realmente, assim, causou a ruptura de um relacionamento bem sério, tá? Então, aqui fala... Aqui, tá com um... Nessa configuração de triângulo, a lua e o mago, ela sai aqui como, assim, coisas escondidas e manipulação. Então, aqui, geminianos, tem muita gente aí passando por uma situação de uma separação, mas, assim... Feia, né? Rolou, sei lá, uma descoberta de traição, alguma coisa assim. Ou você ou a outra pessoa saiu se sentindo realmente, assim... Traídos mesmo nessa história. E aqui, a carta do... Do... Rei de espadas mostra que teve um corte. Olha que tamanho essa espada, né? E a pessoa que descobriu e fez esse corte, ela tá assim, ó... Rígida. Tá? Ó, e saiu aqui de novo. Sete de espadas aqui, ó. Tá? Então, aqui também pode ter energia de libra, aquário e gêmeos, né? Outros geminianos aqui. Ou aqui pode ser vocês mesmo, né? Você, você... A pessoa de gêmeos nessa situação foi a que fez o corte, né? Seja você ou geminiano ou se você tá aqui espiando algum geminiano, né? Bom. E aí, né, gente? Aqui, assim... O que fala nessa leitura é que... Faltou equilíbrio mesmo. Né? Faltou, assim... Faltou... Doação, né? Que foi algo que veio abaixo porque precisava vir. Né? Então, assim... A carta do... Do dez de espadas fala aqui desses... Do tarot do osso, dos três níveis de consciência, né? Do camelo, do leão e da criança. Então, aqui, podia ser... Assim... Aproveita essa fase pra ter uma nova expansão de consciência em relação aos relacionamentos. Né? Essa coisa do se doar mais, né? Doar demais e receber de menos, né? E depois, assim... É... Ficar se sentindo, né? Desse jeito quando tem uma ruptura. Né? Aqui tá falando muito disso. Agora, para as pessoas que não são triângulo... Porque eu falei que eu ia falar dessa situação, né? Se você não é triângulo... É... Aqui fala... Assim... De pessoas... Que talvez estejam em dúvida entre duas... Mas não tem nada aqui ainda, né? Em dúvida entre duas pessoas... Mas, assim... Em dúvida mesmo. Tem uma pessoa com quem você tem uma atração muito grande... Né? É... E tem uma pessoa que realmente mexe com os seus sentimentos, tá? E aqui... O que o tarô está mostrando... Você não é obrigado a fazer nada, tá? Mas pede para você aí organizar os seus sentimentos realmente... Porque... Mostra uma... Tendência a você escolher por essa pessoa que você tem mais sentimentos... Porém... Porém... Quando você fizer essa escolha... Você tem que cortar realmente a outra situação, tá? Porque aqui... Existe a possibilidade de começar um relacionamento... Com a outra pessoa... Com essa pessoa com quem você realmente tem sentimento... Que é esse rei de copas aqui... Tá? Mas você ficar meio que... Continuar de olho naquela outra pessoa... Por não sentir uma satisfação até assim... É... Sabe aquela curiosidade? Do tipo assim... Parece... Mas eu estou com essa pessoa... Eu gosto dessa pessoa... Mas será que ali no... No oba-oba... Seria tão bom quanto a outra pessoa? Tá? E... Para... Para algumas pessoas aqui... Pode ser que essa dúvida seja assim... Inclusive... Um ex seu... Que a química era muito boa... Sabe assim? E aí apareceu uma outra pessoa, né? É... Que despertou um sentimento... Uma pessoa que realmente está aí super bem intencionada... Você tende a ficar com essa pessoa de agora... Mas... Você precisa dar as costas aí de vez... Tá? Para esse passado... Para esse ex que tem aquela química... Aquele fogo... Aquela coisa toda... Porque se não... Existe a possibilidade aqui... É... De rolar uma traição... De rolar alguma coisa... É... E aí... Assim... Não vai ser legal... Tá? Então... Se você está nessa situação aí... Do tipo... Fritando o peixe e olhando o gato... Né? Como diz... Eu estou... Não vou... Não... Esse aqui é o melhor para mim... Eu sei que é... Né? Mas assim... Mas... Bom... Eu vou começar aqui... Mas ficar... Sabe? Com a... Preso... Numa outra situação ali... Sabe? Aqui fala de... Né? A lua fala de coisas ocultas e tal... Né? E o mago é assim... Você manifestando você... Pronto para manifestar um novo amor aí... Mas assim... É... E outra também, né? Se você acha... Por exemplo... Não vai ficar com a outra pessoa... Só porque a outra pessoa gosta muito de mim... Sabe? Aquela coisa assim... É... Uma pessoa gosta muito de mim... Então eu vou ficar com ela... Porque... Mas aí assim... É aquele relacionamento tipo... Ih... Morno... Sabe? Assim... Tipo aquela coisa... Só pela... Só pela segurança... Só porque a outra pessoa gosta muito de você... Né? Então aqui fala assim... Não... Né? E para você saber exatamente o que você quer... Para você se ligar... Aí a sua... A sua... Espiritualidade... Realmente... Ao seu coração... Né? Deixar um pouco o fogo no rabo de lado... Nesse caso... Né? É... Se conectar aí... Né? Com o seu chakra coronário... Pedir a ajuda dos seus mentores... Né? Para... Porque se não... Se não... Aqui vem... Deixando bem clara a espiritualidade... Aqui... Seus mentores só dando uma avisada... Assim... Sussa... Né? Que... Vão mandar uma torre... Realmente... Tipo assim... Se você... Fizer essa opção... Por uma pessoa que está aí... Realmente te oferecendo tudo de bom... E começar com graça... Vão descobrir, tá? É... É... Tá... Tô avisando... Né? Então assim... Se tiver na dúvida... E querendo começar o negócio... Já assim... Meio que... Vamos começar aqui... Mas aí... Qualquer coisa... Também de vez em quando... A gente dá umas escapadas ali... Com aquele ex que... Que, né? Pega fogo... Ó... Carta do caixão... Carta da torre... Carta da cruz... Tá? Então assim... Essa... É pra situação que é assim... Do passado... Tá? E no caso do triângulo aí... Que já descobriram... Já deu ruim... Inclusive, né? Assim, né? É... Como eu já tinha... Só veio confirmar aqui... Que... Destruiu um relacionamento... Realmente de muitos anos... Né? É... Carta do buquê... Carta dos peixes... Carta do sol... Carta dos lírios... A casa... A árvore... E o coração... Né? É... Então aqui assim... Pra quem... Foi o triângulo... Que destruiu tudo... É... Ainda tem chance de reconciliação... Tá? Mas... Por incrível que pareça... Né? O homem... Aqui saiu a carta do homem... No fundo do deck... Né? Então provavelmente... Provavelmente assim... Vai rolar um pedido de desculpa... Um perdão... Pelo amor... De Deus... Porque o homem da história aqui... Ele tá... No desespero... Querendo recuperar... Esse relacionamento... Que ele perdeu... Que depois que... Que fez... Que deu ruim... Né? É... Daí viu... Que... Né? Mas era... Era da outra pessoa que eu gostava mesmo... Tá? Agora... Se... É... Você ainda não escolheu... E tá nessa aí... Primeiro que assim... Já falei, né? Vai... Vai dar ruim... Se você... Começar uma coisa... Sem deixar esse passado pra trás... E talvez até com uma intenção aí... De vez em quando... Dar os pulos... Né? Aqui... Fala... É aqui ó... Tô pegando a energia desse rei de espadas aqui também... Fazendo tudo muito calculado... Sabe aquela coisa? Se não... É... Dá... Mas... Assim... Se organizar direitinho... Dá pra dois... Sabe... Querendo já começar assim? Não... Aqui a espiritualidade tá falando que... Hum... Hum... Você vai ter que fazer uma escolha assim... Né? Porque o outro aí tem uma estabilidade... Tem tudo... Né? Mas... É realmente uma pessoa... Inclusive enviada pela espiritualidade pra você... Tem realmente essa... Esse potencial de compromisso... De coisa séria... De amor de verdade... Né? Se você for o homem da relação... Que tá aí pra fazer essa escolha... Você... Tá querendo fazer uma proposta realmente séria... E se você for a mulher da relação... Essa pessoa... Esse rei de copas aqui... Independente de ser... Se for relacionamento homoafetivo... É só pegar a energia, né? Quem é a energia mais masculina aí da situação... Vindo realmente... Oferecer tudo de bom pra você... Mas você tem que enterrar... Este passado... Entende? Enterreou... Porque senão só vai te causar sofrimento mais pra frente... Tá? Então... E assim... Você faz o que você quiser, na verdade, né? Tô aqui falando... Você tem que... Tô falando... Os mentores tão falando... Eu não sei de nada... Você não tem que nada... Você faz o que você quiser... Aqui o tarô... Ele só tá falando assim... A energia que tá... Só que tá... Assim... Vibrando aqui... Tá? Né? Assim... O spoiler... Digamos assim... A energia que tá... Mais ou menos favorável... Como é que tá aí... Nesse momento... Tudo pode mudar... Né? Tem um negocinho que chama livre-arbítrio... Então tô falando... Tem que... Mas se tem que... Não existe, né? Você que escolhe aí... Mas é aquela coisa... Tô só dando uma avisada aqui... Se já não deu ruim... Tem muita gente aí que ainda vai dar, né? Carta do comerciante... Troque energia para ter abundância... Tá? Então aqui falando... De você... Não trocar energia... Sair distribuindo pra todo mundo não... Porque aqui é um negócio, né? Não tá muito favorável pra isso não... É... As energias aqui no caso... Saíram muitas... É... É mais essa coisa da comunicação... Né? É... De você... Trocar energia... De você se entregar realmente... Pra essa proposta... Boa que tá vindo aí... Ou... Gente... Mais muitas... Quero... Mais duas só... Por favor... É... Essa energia... Desse rei de copas, né? Pra você realmente se abrir... Pra um sentimento, né? E sair um pouco dessa... Dessa... Energia mais... Carnal, assim, né? E... E também assim... A troca aqui... É aquela coisa que você não ficar... Escondendo, né? Pra você trocar... E não ficar tipo... Guardando... Escondendo coisas do outro, tá? Aqui saiu a guardia da magia... Desbloqueia a sua magia interior... E... A mãe... Medicina, né? A mãe da... A mãe da cura... Mãe curandeira... É... Respeite a sua... O seu conhecimento interior... Então aqui... Pra muitas pessoas... Tô falando aqui... Congeminianos com uma espiritualidade... Bem desenvolvida... Inclusive por isso que tá aqui... Nessa carta da temperança... Junto com a carta da não materialidade... Que é a carta do Papa... Vocês têm uma conexão forte... Com o mentor de vocês... Vocês fazem aí essa conexão... Né? Do superior... Tá vendo que uma mão tá pra cima... Aqui ó... Né? Inclusive segurando o... O as de paus... Que é... Né? O... O naipe de paus... Tem muito a ver com a espiritualidade... E a outra mão aqui pra baixo... Então é você trazendo a sua força superior... E materializando o que você quiser... Né? Você tem essa capacidade de materializar o melhor pra você... Só que você tem que... Entender que tem hora que precisa fazer escolhas... E que nem sempre o que é melhor pra gente aqui na carne... Digamos assim... É... Ou que parece ser o melhor... Porque isso é passageiro... Né? Esse tipo de coisa é passageira... Mas aqui tem realmente uma conexão com mais profundidade pra você... Tá? Que vai te trazer aí uma estrutura muito maior... E se você é a pessoa que perdeu essa estrutura por conta dessa escapada aí e tal... Aqui a espiritualidade tá falando pra você se conectar... Né? Com a sua egrégora... Com os seus mentores... Com a sua fé... Pra você ter aí as forças... Pra realmente ir atrás desse perdão... Mais de coração aberto de verdade... Tá bom, Geminianos? Eu espero que vocês tenham gostado... Se você gostou, deixa seu like... Compartilha, comenta... Enfim, tudo aquilo aí pra chegar... Né? Pra mais gente, a mensagem... Tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo... Um beijo... Tchau, tchau!